Na navegação, qual é a função da âncora? É segurar o barco, é prender, é fixar, não é? Mas existem situações e também pessoas que são âncoras em nossas vidas. Ela ou elas nos travam, tiram de nós a vontade de continuar, de navegar. Aí de repente, sem você perceber, sem você notar, os teus sonhos estão adormecidos, você acha que está tudo bem do jeito que está, você se enquadra aí na famosa zona de conforto. Não, mas porque lá é quentinho, lá é confortável, isso vale para o trabalho, isso vale para a relação, isso vale para os seus sonhos, para a sua vida pessoal, não é? É como que o tempo, que não espera ninguém, aí a vida vai passando, vai passando, e aí você quando enxerga, já perdeu tantas oportunidades. Então preste atenção hoje, tá? Quem é que está ao seu redor, no seu trabalho, no seu relacionamento, observa quem te incentiva, quem te coloca para frente, quem acredita nos teus projetos, quem te desafia a ser melhor. Se você só convive com pessoas que batem palma para você, que diz que está tudo bem, você é a melhor, você é maravilhosa, preste atenção. Ninguém é tão bom que não possa melhorar. E aí, quem você quer por perto? Quem você quer ser? Aquelas que te aplaudem, mas que dizem sempre um ponto de verdade, que era por perto. Já as âncoras, está na hora de você cortar a corda para o barco seguir. Fechado? Vemos para cá, deixa eu falar da Logos. Gente, a Logos é uma livraria muito bacana, que tem livraria aqui em Unidade, aqui em João Pessoa, e também em Recife. E aí, tem sempre seleções incríveis de livros, inclusive com preços promocionais. E até o dia 31 de outubro, semana que vem, você vai aproveitar as ofertas da reforma. A loja está passando por uma reforma e as meninas resolveram fazer uma promoção de reforma. Então, esse livro aqui, chama Oração, Experimentando Intimidade com Deus. Um livro muito bacana. Olha só, ele era R$ 65,90 e agora está R$ 46,10, tá? Você vai receber na sua casa, porque tem entrega em domicílio, muito bacana. Então, os telefones, coloca na telinha, por favor. O telefone vai aparecer aqui na nossa tela. O Instagram é arroba Logos Crista, porque é cristã sem o acento. Você vai lá nas redes sociais, tem todos os contatos da Logos para você fazer o seu pedido e receber. Aí, chegou o telefone. Para você, inclusive, receber na sua casa, se você não quiser ir na livraria. Mas eu penso sempre que livraria, a gente tem que ir experimentar, ver títulos diferentes, não é? E acabar encontrando aquele que a gente quer ter. Quantos livros você já leu este ano? Dá para ler um por mês. Se esforce aí, tá bom? Olha, vamos falar sobre dicas de maquiagem no programa de hoje.